Vizão rapaziada, mais um vídeozão pra vocês aí mano Já deixa o likezão, se inscreve no canal Compartilha com o inscrito e comenta o que vocês acharam do vídeo aí mano Mais um vídeozinho bravo Semana vai começar naqueles piques, segundo ou, tá ligado É, tô trazendo duas partidas Não é completa, tá ligado Tipo, completa e completa não é Mas é duas quedas aí de Campzinha que a gente jogou, tá ligado Espero que vocês gostem aí da partida E tá sendo algo diferente também E a carapina do Homem tá outro Patamar, tá Logo menos aí, eu vou trazer Final de semana eu acho que eu vou trazer um vídeo de Alp, tá ligado Partilha completo de Alp Se vocês curtem aí mano, já deixa aí embaixo Pra eu trazer ou não, tá ligado Comenta a hashtag Go50k que a gente tá com 47 mil Quase, falta 500 ou 400 Já faz a boa aí mano Vamos pegar 3 mil likes nesse vídeo aí Já se inscreve, já deixa o like, comenta Compartilha com todo mundo aí mano E aguardo vocês amanhã meio dia naqueles piques E é nóis rapaziada Me segue no insta aí que a gente bateu 10 mil E lá eu agradeci E fiz tudo, tá ligado Agradeci e contei algumas coisas também da história aí E já brota lá mano E tamo junto, aguardo vocês amanhã e é nóis Fé, fé Acho que ele pode estar em cima da ponte Acho que ele pode estar em cima da ponte Guarito, Guarito, Guarito Se ele abrir o desk, se ele abrir eu deita ele Sai a minha mão, sai a mão Ele tem dentro da Guarito? Tinha Tinha Mas você saiu Tomei, então eu não murei em GB Tá bom Nada da frente? Não, na porta da esquerda Não, tô na esquerda, tô na esquerda também Tem direito e tem esquerda VSS da esquerda Tem gelo, Guarito? Acabou Ah, fica só de gelo, caralho Agora que eu vi Bora Deita o da Guarito Pode jogar gelo pra direita e olhar só pra esquerda Bora Deita o da Guarito Sem gelo, sem gelo, sem gelo Alguém faz 107 neles, 107 neles 107 neles, 107 neles 6x3 na pedra Vou cair, vou cair, o cara vai arranjar tudo o meu aqui Deita o da pedra Salva aí, vou cair Mano, melhor vou cair Deita a pedra, deita a pedra, deita a pedra Deita a pedra, deita a pedra Tu tira o Guarito, tu tira o Guarito Não, um tiro não, tem 3 neles Você rechou não? Mano, vou meter no... Deita o outro, deita o outro, vem, vem, vem Bora, 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 vem, 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 vem CR7 aqui Matou tudo? Maté Acabou Não, esse gelo aí na direita Deu bem, deu bem, deu bem, deu bem na direita Deu branco Não dá pra ir não, hein Um tiro, deu bem, deu bem Tu acha que eu não vou? Tu acha que eu não vou? Tu acha que eu não vou? Eu tenho um gelo, mas eu vou, fi Qual coisa eu boto pro lado aqui, bom A jaca Estou a gelo dele Mano, o cara nem deve tá aí mais O cara deve ter ido mais Deve tá meio boa Agora eu deixei já, tira Meu Deus que o cara vai tá pronto Aqui, aqui comigo, aqui comigo tem Literalmente comigo Ouvi, passa aqui Tá aqui, tá aqui, tá aqui Deu no igual pro pão? Deu no igual pro pão Deu no igual pro pão Deu no igual pro pão Deu no igual pro pão, vem Quem me deu capa nem era pra tu Nem era pra mim Tem mais? Isso aí, só vira, só salva Tá no gelo, no gelo da dança Gelo da dança, eu tenho Tem mais um atrás de gelo roxo Ah porra, eu faço bagulho e o Luz Tem que pegar minha kill O cara vindo comigo, cara vindo comigo, 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 squad Desce, desce, desce pra negativa que eu te dou cover, desce pra negativa que eu te dou cover Tá no bolo, vou fazer, vou fazer o rasegan Tá maluco não, não, esse é meu gelo Tá fixe Nem chegou, eu passei Ah, chegou sim Deitou? Vi dois, vi dois Tô jogando nele, velho O mesmo, hein Ficou contando, GB Calma, 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 calma Tu tá só Dei tem um Um tirou, outro Relógio Né, me dei um Né, me dei um Só eles? Aham Não, só eles, só eles Vai tapar a ponte, vai tapar a ponte os outros, eu acho Valeu, vai arrastar em dois, é? Não dá pra ir pro homem No meio dessas árvores, buga o meio das árvores aí, sangue Vi nada, vi nada, vi nada Pode ter cara na geladeira, deitado atrás do carro aí, em qualquer lugar Na novo drop aí também Eu também achei que era, mas acho que não é não Será? Eu não sei, pode ser Mas acho que não é solo nas costas, solo nas costas, no árvore, lá no 150 Ah, embaixo, na direita ou em cima? Ah, tá na positiva, na positiva, na positiva tem também, não é solo É na positiva também Aqui embaixo, é? Ah, na positiva no barro tem É, é, é uma dupla, é uma dupla, no mínimo No mínimo, é uma dupla no mínimo Tá vindo Deu bem marcado, deu bem marcado Vou botar no gelo Foi salvar, foi salvar, foi salvar, foi salvar, subiu, subiu, subiu É, é quatro, é quatro, é quatro Tá chegando, parou, 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 parou a miragem São ganho na esquerda Eu não consigo ir, eu não consigo ir, dois que estão nesse aí, Luke marcado Deu bom, deu bom Deu bom, jogou, jogaram bem marcado, vem, vem, vem Fiz uma granada aí Fiz uma granada aí Fiz uma granada aí Deitei o de cima e dei 160 aqui, 160 aqui Vai, vai ter que ir na escola, o Luke Tem coisa de três, eu acho, tem coisa de três Legal né Vamos cuidar pra tu não tomar da casa branca, pode ser que tenha Tem coisa de três Vai ter cara dentro de fac, eu acho Aí, é dentro de fac, dentro de fac Não, tem que ir, não, vamos, tem que ir Na esquerda, tem esquerda Na esquerda atende Na esquerda atende Vamos pra ver a esquerda Não vai, tem que ir Vai ter que ir, vai ter que ir Adiantei o gelo aqui na frente Não vem direito Tem aqui no gelo No gelo, no gelo, no gelo Granada Duas relais Um tiro aqui Deitei marcado Deitei o ultimo também Acertei Um tiro, um tiro marcado, um tiro marcado aqui Da direita Vamo nele, vamo nele, vamo nele Vamo nele, vamo nele Tem flash, falei pra cima Não Taca um tiro, um tiro, um tiro Matei, matei Vamo nele Vai tá vindo de calca, tinha um tiro Vou fazer o gelo aqui, calma, calma Calma, calma Tira um tiro, tira um tiro marcado Tem que fazer ou não? Tem que fazer ou não? Vai pegar um aqui daí Derrubar um marcado, derrubar um marcado Vai Tomei de car 98 Tô não tem gelo né Lutro? Tengo um só, vou fazer Tu faz, eu paro a mira e... tu vai... descer um... vai Savou que eu derrubei, savou que eu derrubei Vai vai vai, pode descer, confio Devo é um... devo é um 3, um 3, um 3 Tá na casinha branca Marquem na cade Pula... não, pula branca Calma, calma, calma. Out. Na direita. Ele 199 no AWP, viado. 199 marcado. Dá pra entrar? Não, é possível. Não, 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 não. Tá jogando esquerda. 24, tá, ganhei em mim. Tive que jogar aqui. Não vou morrer. Joguei nesse, joguei nesse. Deu bom. 2x2, 2x2. O AWP tá sem capa. O AWP tá sem capa, é. Muito play com isso. Vamos. Joguei no los direitos. Olha já. Vamos lá. Pode ir. Here, guerre. Vai. Hit ilegal courageousிating. Vamos nas lutas. Tchau, tchau.